Beleza, cambada? Continuando a série de unboxing, eu já havia mencionado no vídeo que eu comprei a webcam da Logitech, que eu estou utilizando ela inclusive agora para poder filmar, que eu havia comprado um HD da Hitachi, eu já tenho um de 1TB, e comprei outro de 2TB, porque os vídeos ficam muito grandes na hora que eu renderizo, então por fim eu tenho que armazenar ele em um HD maior. Por fim, eu estava trabalhando, pesquisando sobre HDs para poder fazer backup na empresa que eu trabalho, e encontrei a loja WOS, e eles estavam em uma promoção, foi naquela época do Black Friday, só que eles estenderam, e ao invés de se chamar Black Friday na segunda-feira, porque Friday é sexta-feira, eles criaram Cyber Monday, e eu aproveitei a oportunidade e comprei esse HD da Hitachi, tá? 13º caiu, vão aproveitar para poder dar uma melhorada, né? Eu tenho planos de ainda comprar mais equipamento para o meu canal. Então tá aqui, tá? A WOS é uma empresa de Belo Horizonte, minha terra natal, inclusive, pelo endereço aqui, eles ficam no bairro, que inclusive eu nasci, fica no bairro Santa Feigênia. Então tá, eu ainda não abri a caixa, eu vou abrir agora com vocês, tá? E é isso aí, eu incentivo a todo mundo que compra equipamento, se vocês não encontrarem na caixa descrito que funciona em Linux, eu incentivo a fazer. Pelo menos dessa forma a gente tem como documentar, e se alguém for pesquisar para poder comprar, tem onde encontrar informação, beleza? Então eu vou abrir a caixa com vocês, tá? O que eu achei legal da WOS é que, se você compra a vista, eles te dão mais ou menos uns 17% de desconto. E eu tô tentando fazer uma parceria com eles aí pra vocês, tá bom galera? Beleza? Agora vamos pro unboxing. Bom, veio bem protegido, né? Olha como veio, em isopor e ainda em plástico molde, veio com outras, outro saco com ar aqui dentro. Veio bem protegido, né? Porque, nossos correios não tem muito cuidado, tem zelo com essa parte. Eu menciono o WOS aqui também galera, porque eles me fizeram autorização, eu pedi isso, eles estão presos pra mencionar o nome aqui. É isso aí, olha como é que vê. Aqui meu HD da Hitachi, meu segundo. E é isso aí. E é isso aí. Tá aqui, meu HD da Hitachi. Da hora. E é isso aí galera. Capacidade de 2TB. Foi fabricado em julho de 2012. E é isso aí. Essa é incrível, né? Eu sempre quis ter o HD da Hitachi e quando eu consegui, eu consegui 2 no atacado. Beleza. E é isso aí. Cabe aqui essa parte. Próximo passo, colocar dentro do gabinete. E depois formatar. Beleza. Isso aí. Um abraço e... Falou. E aí E aí E aí E aí